Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados E hoje, tigão pra vocês Naquele naipão que a gente gosta E olha quem botou a cena Botou naquele grande estilo né meu irmão? Toma essa Você tá doido E bora de história, que é isso que a gente gosta Botou com os dois pés no peito né filho? O que você achou meu parceiro? Como é que você tá gato? Tudo bem? Tudo e você que tá bem né? Aí ó, voltamos né? De volta né filho? Voltamos, estamos pesados aí Depois de dois anos né, sem carrinho alto ou baixo né? É, de um ano e meio mano Peguei um Foxinho depois do Jetta Ele falou, tigão, peguei um Fox, vou sossegar Parei com essa vida Mas não dá rapaziada Peguei isso aqui pra família, falei não vou mexer Eu, minha esposa, meus dois filhos, de boa Aí tava um dia em casa e minha mulher falou É carro original e sem graça né? Não dá pra não tentar ver alguma coisinha Aí ó Sempre dá né rapaziada? Já veio de 22 e baixo né Gu? O que vocês acham rapaziada? 22 da Porsche e Arne É, a receitinha básica né mano? A receitinha básica não precisa muito né rapaziada? Tietinho panorâmico O carrinho é um espetáculo rapaziada É como eu falo aí, o Gu foi a primeira experiência com a Arne Os dois carrinhos que a gente já teve A Getona Que foi exclusividade aí no canal Já faz dois anos que a bichona foi boa Tá em boas mãos né? Tá em boas mãos, tá em boas mãos O Rogerão deu um tapa lá, a bichona tá linda Tá lindo, tá lindo E aqui era outro sonho do Gu Foi assim, Diego, a família aumentou né mano? Precisa de um carro na responsa Mas é, mas original não dá pra ficar né rapaziada? Então por mais que a gente pegou aí um carrinho pra família Um carrinho top aí Nós tem que dar a nossa Deixar do nosso jeitinho né? Vamos deixar aquela brasileirada Vamos seguir assim Já vou dar o 360 Aquilo que ela é? Ela é 2012 2012 rapaziada Também tenho vontade de montar esse carrinho Só que é assim né Gu A gente fala, é difícil de achar inteira né? É difícil cara É difícil de achar inteira Essa aqui eu achei ela inteirinha Tem uns detalhezinhos Alguma coisinha que eu vou ajeitando ao longo do tempo Mas graças a Deus achei uma inteirinha Viu, tu é mecânico né? Já deu aquele tapa Aquele tá ali Daquela preventiva no carrinho E o carrinho ó Você é louco Ficou um espetáculo E como que ela surgiu na sua vida Gu? Mano, oportunidade Eu nem tava procurando Um amigo meu Funileiro O pai dele tava vendendo carro Falou que dava negócio E eu fui pra cima mano E eu fui pra cima E hoje ela tá aí Quanto tempo você tá com ela? Tem... Vai fazer um ano Um ano Vai fazer mês que vem agora Faz um ano Passa rapidinho Montei o farol da Tiguan R-Line nela Então tá com os DRL Então vou mostrar aqui na frente Aqui O que você alterou? Foi os faróis? Foi só os faróis aí só Que já dá outra cara Já dá outra cara pro carro Cê é louco Olha isso Ó Mano, não tem muito o que fazer isso É roda de chão É roda de chão Qualquer coisinha que você faz a mais Aí já não... Já foge do contexto do carro Porque o carro tu fala por si só O carro é lindo É um espetáculo à parte E outra Mano, lacrado, né bichão? Ah, lacrado, né? A cara tu tem quadro Mano, não tem jeito Não, desce mais aqui, ó Ó Você já tomou em quadro? Tomou em quadro? Nunca Nunca tomei em quadro com esse carro, mano Nem cojeta, mano Nunca tomei em quadro É porque é a cara de polícia do pai, né? E outro O carro põe respeito, né, mano? Põe respeito, mano Não tem jeito, mano É diferenciado É diferenciado, mano Então vamos falar que... Ah, pode falar Carro da rodagem, irmão É Então, mano, esse carro aqui é pra bater lata Todo dia eu tô ficando na rua, mano Todo dia, rapaziada Trabalho, viagem Vai pra pra praia São os detalhezinhos aí que não tem jeito O carro fica na rua Mas é isso, mano E ali é uma benção aquela rua, né, mano? Da vincina Ah, você sabe, né? A frente da loja ali é Ave Maria Ali tem história, viu? Toda hora é uma novidade, rapaziada Toda hora é uma novidade Mas aqui, roda, pneu e suspensão Suspensão de ar feita onde? Mano, essa suspensão eu fiz lá com o Andreoli Salve, Andreoli Salve, Andreoli Parceiro aí, rapaziada Obrigado pela atenção aí O carro ficou exclusivo, mano Suspensão Araí Kit Premium, mano Tudo bom e do melhor Sensor de posição Qual marca? A Concept, mano Foi as bolsas low bag da Concept Amortecedor Sector Que legal, mano E aí, tá aí, mano Assim, de trampo Pra chegar nessa altura aqui na frente Preciso fazer alguma coisa? Nada, mano Nem frente, nem traseira Não foi preciso mexer em nada E outra, mano Parece que as 22 fica ideal, né, mano? Fica ideal, mano Fica ideal Porque 20 fica rodinha Sim Vamos dizer que fica rodinha Olha lá, as 22, rapaziada Completa muito bem a caixa E outra, o carro diferenciado Você não vai ver em qualquer lugar, não Você não vê Aqui não tem, rapaziada Aí é exclusivo Aqui na região E é incrível que vai Quando a gente monta Começa a aparecer, né? Começa a aparecer Já apareceu umas aí Nas 20 e tudo mais Mas 22 assim É difícil, mano É difícil Tem que ter coragem, né, bicho? Mano É gosto, tá ligado, né? Você é suspeito pra falar, né? Eu vou pôr um roxo, um vermelho É, mas essa roda ficou perfeito, rapaziada A roda casou com o carro Casou, casou É uma roda diferente Você não vê essa roda por aí Você tá ligado? Você me conhece Qual é a referência dessa roda? Mano Eu Pelo que eu pesquisei Parece que é da Porsche Macan Sim Parece que é da Porsche Macan Qual é a tala? Tala 8,5 Sim Pneu 225, 30 22 Conforto, né, cara? Conforto O carrinho ficou confortável Tem 215 também? Cara, não sei te dizer É, deixa aí nos comentários, rapaziada Acho que essa aí é a medida mais fina que tem, né? É, eu acho que é a mais baixa que tem A mais baixa aí é essa daí, rapaziada É Mas então, o offset foi feito de roda? Não, não O offset ainda não fiz nada Vou mexer com o offset Sim Eu tava vendo até com o meu parceiro lá, o Andreoli Pra gente fazer alguns trabalhinhos aí na traseira Pra ver se baixa um pouquinho mais Só que ele tá falando pra mim que eu acho que não compensa muito Então não sei se eu vou mexer Não, mas abaixou bem, pô É, não, baixou bem Baixou bem Baixou bem É que na 20 eu baixaria bem mais, né? Ah, é Bem mais Baixa bem mais Entendeu? Então aqui, corte, não aplique, não precisa fazer nada? Nada, nada, nada Nada, nada Tá tudo originalzinho Tá tudo original, padrão Legal O dia que você quiser vender é só erguer e marcha Já é E esse carro é Multilink na traseira? Multilink na traseira, mano Meu, conforto demais, rapaz E ajuda também quando não passa O carro é confortável É, meu Dirigibilidade, estabilidade O carro, cara, é 100% É 100% Traseira, lanterna, mudou alguma coisa aqui? Não, não Traseira eu não mudei De parte estética mesmo Só o farol da R-Line Não precisa, né, mano? Não precisa Dá outra cara E aí, tem as lanternas dela original mesmo Sim O resto tá tudo original Segue lá o brabo, rapaziada O brabo aí, ó Da suspensão Segue lá Tem muito projetinho lá na página Como que ficou o porta-mala aí com a suspensão ar? Mano, porta-mala Eu fiz Deixei ele todo cleanzão mesmo Sim Na verdade, tudo escondido Então, tá aí, ó Tá até a cadeirinha do meu moleque aí Mas, ó Tá tudo escondido Tá embaixo do tampão aqui Cilindro Bloco De válvula Tá tudo aí Não foi mexido em nada Tá até o som ali Que eu preciso Tá tudo cleanzão E tá tudo cleanzão Aqui no porta-mala, Di Não foi feito nenhum trabalho Até porque Como eu tenho a minha família grande Preciso ir no mercado Vai viajar Leva mala E... Mano, todas as paradas das crianças Tem que ser funcional Então, mandei esconder tudo E ele... Eu não tirei o step, Di Isso que é o mais legal, cara Tá tudo aqui de cantinho O André Olho fez com o maior carinho aí Deixou tudo no cantinho bonitinho É, rapaz O legal do André Olho é assim Mano, ele abraça o projeto Você que tem um projeto mais ousado Quer fazer com rideline e tudo Ele faz Ele faz Ele é o bravo Se você fala assim Diego, quero fazer um cleanzão mesmo Ele faz Que aqui, todo o sistema embaixo, rapaziada Top Pode fechar Pois é, boa Vamos mostrar interna, rapidão? Bora Vamos pra dentro Vamos ver a interna da bichona, né, rapaziada Carrinho bom Assim, Gu De custo-benefício hoje O preço que você pagou, mano Vamos falar Carro zero hoje, cara É quid, né? No conforto você não acha, mano Não acha, mano No que o carro oferece Você não acha Não acha Você não acha Você vai pegar o que você falou mesmo É um quid, é um HB20 HB20 Não chega na metade do que é esse carro Teto panorâmico Ele é 200 cavalos? 200 cavalos 200 cavalos TSE 400 cavalos, 4x4 Que é a 4Motion Carrinho Carrinho é sensacional, cara Baixa o somzinho pra nós É, não tem o que falar, rapaziada Não tem como não se apaixonar por esse carro, né? Eu, particularmente, meu Acho top Também gosto Prefiro mais que couro Mil vezes melhor do que aquele couro beige Suja, suja, né? Cada criança Mas é um carrinho, rapaziada Tem um espaço interno bacana pra família A molecada vai no conforto E o tetinho panorâmico Top Muda mais alguma coisa aqui? Não, aqui eu não mudei nada Só LED mesmo em tudo Sim E mais nada Ah, o interior fala por si só, né? Não tem o que falar Não tem o que falar Não precisa mexer em nada aqui Multimídia Olha lá, um painelzinho Aqui é um tudo originalzão Quantos KM tá, bichona? Tá com 170 170 Tá na média, né, mano? Tá na média É que é um carro confiável, né, cara? É, um carro confiável Tem o que falar O KM tá alto, mas é aquele negócio Quando o KM tá alto, mas bem cuidado É outra história Exatamente Não se apegue KM, rapaziada Não se apegue KM O que o cara fez O carro foi feito pra andar O carro foi feito pra andar O carro parado não faz história E quebra E quebra E quebra E quebra Fala ali preventiva Nesse um ano Você que é mecânica Especialista nesse carrinho, cara Como que é a preventiva desse carro? Cara, preventiva É corrente de comando Olhar o indicador da corrente de comando Que a gente chama de contagem dos dentes, né? Sim Tá ali próximo do quinto ou sétimo dente A gente recomenda a troca do kit É problema crônico desse carro Bomba d'água É um problema crônico Dos TSI, né? Dos TSI em geral, tá? 200, 211 Primeira geração, segunda geração E por aí vai Mas assim, cara É um carro que dificilmente vai te dar problema Se você fizer manutenção É preventiva aí Esse é o segredo A preventiva Esse é o segredo Esse é o segredo Entendeu? Esse carro mesmo A única coisa que eu fiz nele Foi a troca da bomba Da bomba d'água dele Conferiu a corrente Conferiu a corrente Tá tudo ok Cara, tudo mais é só viajar Vou pra praia do jeito que tá aqui, irmão Mas 22 e ar E bora, filho E marcha É pé embaixo O time conhece Ele sabe É pé embaixo Então na rodovia, rapaz Ele anda bem baixinho Aqui não dá pra andar muito baixo, né? Não dá, não dá Não dá Pega tudo É, rodovia é a altura de rodagem Ele pneu para lama e marcha Tá sem sensor de posição? Não, tá com sensor de posição Tem sensor de posição Ajuda, né, mano? Na Jetta não tinha, né? Na Jetta não tinha Ajuda Ajuda demais, cara Sensor de posição é uma coisa que Deve ser Tem que ser obrigatório Isso tem só a arma, cara Sensor de posição ajuda demais É o Inter, rapaziada Quem tiver Eu sei que careceu Para cantar um papo de mil Dois contos Depende Dois mil reais a mais, cara Depende aí Mas vale a pena Mas vale a pena Vale a pena É aquilo, galera O carrinho tá totalmente funcional É um carrinho que eu uso Todo santo dia É meu carrinho de bater lata É meu ganha-pão É esse carro aqui Eu não tenho outro carro Não tenho moto Esse aqui é o carro da rodagem Todo santo dia ele tá na rua, mano É, não tem segredo, rapaziada Você que tem medo De pegar uma Tiguan aí, cara É só olhar esses detalhes, né? É procedência, cara Pegar um de procedência aí É Vai que vai Vai que vai Que o carro é topo Pode sair Linda, né, rapaziada Não tem o que falar Mais um carrinho do Google aí Graças a Deus Bem montado E mais um sonho realizado, né, irmão? Sonho realizado, rapaziada Isso aí Bora pra cima Top É, tem que correr, né, Gu? Tem que correr Ficou um pouquinho longe aí Que ele dedicou a família, né, rapaziada Tava com outros projetos Outras prioridades Ele, Diego, quando eu voltar Vou voltar com tudo E botou Os dois pés na porta, né? Dois sem piedade, né, mano? Dois sem piedade Tava devendo essa visita pra ele, né? Rapaz, eu também tava Nessa correria do dia a dia Você sabe como é que é Então, graças a Deus Hoje foi a gente conseguir Se encontrar aí E fazer essa gravação Tirei o bichão Na hora do almoço, rapaziada Mas tá aí o bichão registrado O Gu quer mandar um salve Agradecimento pra rapaziada Rapaziada, tamo junto Nunca desista do sonho de vocês E é isso Quero agradecer minha família Minha esposa Meus filhos que eu amo demais Bernardo e Arthur Papai ama vocês Tamo junto, rapaziada Quer deixar o insta? Gustavo.ghoa Segue lá Não tem muita coisa não Vou começar a postar uns conteúdos a mais aí Referente ao carro As modificações As coisas que eu fiz aí Segue lá E é nóis, rapaziada Obrigado mais uma vez Meu irmão pela atenção Tamo junto Tamo junto Forte abraço, rapaziada Rapaziada Segue lá o brabo Qualquer dúvida em relação a mecânica Preventivo O Gu é mecânico É só dar um salve, né? Precisando aí Mecânica em geral Suspensão Alinhamento Freio Embreagem Injeção eletrônica Pode chamar Pode chamar Vier pelo Diego aí, ó Tem desconto Tem desconto, hein, galera? Vindo pelo canal Tá seguindo o Gu Tá me seguindo Vai ter um desconto lá pela loja Qual é o endereço da loja? Estrada Kizaimão Takeute Número 1433 Eu tô ao lado do segundo DP de Tabão da Serra Não tem erro, rapaziada Não tem erro, rapaziada Próximo ali ao mercado da avó E pro mercado da avó É isso aí Tá bom, rapaziada? Gu, mais uma vez Satisfação, meu irmão Forte abraço Forte abraço Tamo junto Se tiver novidade no bichão A gente firma de novo Com certeza Certo? Tamo junto, rapaziada Forte abraço Rapaziada, qualquer dúvida também Pode deixar nos comentários Que a gente vai respondendo Forte abraço Tamo junto É nóis